A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ai, se o vento redimisse Na sua ira em pecado E em brisa consentisse Que Deus ouvisse o recado E em amor restituísse O Senhor do meu cuidado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL